Opa! É o seguinte, eu me chamo Sky e olha só onde a gente está aqui ensinando um joguinho Roblox de simulador de magia, mano! Muita gente perguntou ou pediu esse jogo também nos comentários e eu fiquei pensando, meu Deus, que jogo é esse? Aí eu entrei nesse jogo e achei chato pra caramba, mas aí eu pensei assim, pera, a galera quer que eu grava, então deve ter algum motivo E no fim das contas esse jogo é vicente pra caramba, mas é o seguinte, se você quer que eu traga mais vídeo desse jogo aqui, mano Com dicas de como eu consegui pegar um milhão em mais todas as tiers e abrir até o tier lá, não sei, as contas lá, mano, em uma hora jogando, é sério Comenta aí, beleza? E deixa o like, e é o seguinte, vambora aqui que agora eu vou pegar o tier 5, mano, o tier 5 de um milhão de dinheiro Meu Deus, mano, eu tô muito feliz, eu nunca achei que eu consigo pegar tão rápido porque é muito pouco dinheiro, mano, é muito pouco, gente Gente, eu peguei todas do tier 4, eu vou até comprar aqui pra vocês, ó, eu comprei todas aqui, né, então que eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou comprar uma do tier 5, mano, beleza, comprei uma do tier 5 e já quero ver o poder dela aqui Nossa, mano, level 1 já dá mil e três anos de dano Mano, é o seguinte, gente, eu vou ensinar umas coisinhas pra vocês aqui, eu vou tirar esse tipo de barreira aqui, algumas galera vai ficar meio de cara Porque ela realmente dá um dano bastante interessante Porém, eu gosto muito do tornado, e eu vou ensinar pra vocês dicas de quais skill comprar, qual tier comprar, que vai valer a pena, tá ligado? Vamos lá, vamos começar diretamente aqui Quando você começa jogandinho aqui, você tem que ficar matando esses bichinhos chatos pra caramba E você ganha muito pouquinho Mas, gente, tem que eliminar eles, se você tiver amigos que podem te ajudar, melhor ainda Porque ele vai cair os boss, quando cair os boss, você esfoca o boss, beleza? E você vai tá com mais skill pra caramba, que é essa aqui, mano, Fireball Uma dica que eu dou, dá pra você ficar FK e ir clicando, deixando clicando FK Pra ela tá upando a sua skill, tá ligado? Isso é bastante importante no começo, vai te ajudar bastante, foi isso que eu fiz Eu fui, sei lá, tomar banho, jantar, fazer qualquer coisa e deixei upando lá sozinho, tá ligado? Enfim, depois disso, mano, você vai comprar uma do tier 1, obviamente, né? Recomendo vocês comprarem todas do tier 1, que você vai usar bastantinha Depois, mano, depois, depois, você vai vir e vai comprar a do tier 2, tá ligado? Vou mostrar pra vocês, do tier 2, que vai ser essa Dustblade aqui, tá ligado? E isso, mano, a Waterball Mas, eu, né, eu recomendo vocês não estarem comprando mais que isso, tá ligado? Porque, assim, depois, você vem aqui e compra a do tier 3 Uma, sério, uma só, que vai ser a do Tornado Que é essa aqui, só ela, sério, é a única que vale a pena Depois, vai vir essas outras aqui, ó A Gracer, que é um negócio de água ruim pra caramba E tem a Light Beam, que é ruim pra caramba Menos eles dando dano, mais dano que o Tornado Não vale a pena, porque o Tornado pega em área e é muito fácil de acertar Então, só compra uma vez aqui, tá ligado? Aqui no tier 4, aí, aí já é outra história Tem duas skills que você vai ter que comprar aqui Que é até você pegar a Explosion Porque depois, a primeira que você vai pegar vai ser essa barreira aqui Fogo de barreira Eu não gosto dela, porque ela é meio ruinzinha Tipo, ela pega em mais, é meio complicadinho, tá ligado? De acertar ela Mas, infelizmente, você vai ter que pegar ela Porque você vai ter até que pegar a Explosion Que é essa pelotona aqui, mano Ela é bem fácil de aceitar e dar bastante dano E, obviamente, você vai chegar no tier 5 Parece que é loucura tudo isso que eu tô falando Mas não, gente Depois que vocês pegarem o Tornado Sério, depois que vocês pegarem o Tornado Você vai, tipo, vai facilitar muito a sua vida, aliás Você pega o Tornado quando você já estiver nessa parte aqui, ó Nossa, mano, eu vou só um golto aqui lá Viradíssimo Então, você já pega e usa quando estiver aqui Aqui você vai conseguir pegar o Tornado, ligado? Pegando o Tornado, você já ajunta dinheiro Pra poder estar indo lá na parte dos Gugumelo Parece uma loucura Mas, mano, sério Lá nos Gugumelo é muito bom Aqui nos Gugumelão E aqui você vai ficar um bom tempo Até você pegar a Skill Explosion, mano Quando você conseguir pegar essa Skill Aí você muda de coisa Vai lá pra onde eu tô agora, tá ligado? E aí sim, fica farmando lá E não pega mais nada Guarda por tier Por tier de um milhão Sério, não compra mais nada Não faça a mesma coisa que eu fiz Que eu fui comprar um Light Beam pra testar, tá ligado? Eu queria ter certeza Se ia ser, tipo, alguma coisa diferente Tá ligado? Então, é o seguinte Você vai ter a Dual Blade Vai ter a Mega Fireball E vai ter a Waterball Aí depois, você vai farmar Até conseguir o Tornado Que é lá no Tier 3, tá ligado? Enfim Aí depois que você chegar aqui, mano Você tem que estar com a seguinte sequência de Skill, tá ligado? Tem que estar o Tornado Que é Tier 3 É só ela que vale a pena É a primeira Skill Tornado Depois, nem gaste mais seus dinheiros Compreendo as outras Porque não vale a pena Sério, vai na minha Não vale a pena Aí você pegando ela Vai pro Tier 4 No Tier 4, você vai ter que pegar as duas, infelizmente Porque você precisa da Explosion, tá ligado? Então Aí depois, você vai juntando Vai juntando, vai juntando Até ter um milhão Beleza? Mas quando você tiver Explosion Vem pra esse lado aqui, mano Vem pra esse lado Que vai te ajudar bastante Pode confiar Pode vir Que vai te ajudar bastante É sério Ó, Explosion É muito bom Cubro de Gelo Bum! Ó, cubro de Gelo é meio ruimzinho de acertar, hein Mas ela dá bastante dano É só atacar um pouquinho mais pra frente, ó Bum! Beleza Mas enfim Não quero ficar aqui Não vou ficar atrapalhando o pessoalzinho Que tá upando aqui E também Não me dá tanto dinheiro Aqui vai me dar muito mais dinheiro E eu preciso formar bastante Pra poder estar indo lá pro outro lado, mano Aqui você vai ganhar 80 mil É, do boss, tá ligado? De dinheirinho É bem, bem de boa, mano Depois se tiver conquisto de Tornado Ó, por isso que eu falo que o Tornado é bom O Tornado pega em área Pega mais em área que o Explosion, tá ligado? Então por isso que vale muito a pena Ó, ela é até melhor que o Gelo, mano Pra mim o Tornado por enquanto Tá sendo uma das melhores skills Provavelmente a próxima de um milhão Vai ser boa, tá ligado? É, com certeza vai ser boa Então tipo, meu A Gelo também é boa, mano A Gelo só que ela é um pouco lenta, tá ligado? Ela é uma skill que desce um pouco demorada Olha só Mas ela pega em área, ó Pum Isso é bom É bom pegar skill em área, gente Porque quanto mais você limita isso aqui Mais rápido vai spawnar o boss, tá ligado? Então, e o importante aqui é o boss Você precisa do boss, querendo ou não Pra poder estar formando muito, né? Ele dá 80 mil E, meu E eu preciso de bastante dinheirinho pra sair daqui Eu sei que parece meio demorado Parece ser chato, mano Vou falar a verdade pra vocês Parece ser chato pra caramba esse jogo Mas é viciante, mano Realmente é viciante E é legal, mano Eu gostei, eu gostei Sério Eu gostei Eu espero que vocês gostem também, tá ligado? Se vocês gostarem, não tem problema também não Vambora Mas eu quero mostrar todas as skills pra vocês, mano Tem muita skill aqui, meu parceiro Tem skill pra caramba, mano Quero mostrar todas pra vocês Deixa eu matar os boss aqui Opa, nasceu um boss lá Eu vou ligar esse boss aqui Vou lá pro boss lá, mano Porque aquele boss vai me dar bastante E eu preciso de muito dinheirinho E logo, logo Vai começar a coisa mais Pronto, já dou meu combo lá BOOM Olha só É muito legal que essas skills batem de bastante longe, mano Por isso que o tornado é bom O tornado, ele bate de muito longe Já os outros skills não vai tão longe, tá ligado? Então por isso que o tornado Explosion E o gelo que eu piquei aqui agora Que é a primeira, né? Tá sendo bom, tá ligado? Tá sendo útil Porque tá, tipo, batendo de longe E isso é importante, tá ligado? É muito importante E as outras Lightmean não pega tão de longe Tá ligado? Então por isso que não vale a pena, mano Vai, vem comigo, sério Vem comigo Que vocês vão conseguir farmar E ficar rápido muito forte, tá ligado? Pode confiar Pode confiar Pode confiar, mano Beleza 80 mil aqui já Já dá um gelão aqui Bum, errei Beleza, não tem problema Não tem problema Dá um explosion aqui Já taca um gelo aqui E já BUM Ah, vai ficar desviando o seu filho da mãe Seu filho da mãe Vou tacar o gelo aqui então Pra onde você vai, não é mesmo? Bum, nem foi Beleza Mano, eu preciso de 70 É rapidão, mano 700 mil É rapidão Parece demorado Mas no fim das contas É mó rápido, tá ligado? É sério, é rápido É rápido, rápido, rápido Ó, meu tornado já tá nível 9 O tornado topando bastante, mano Porque eu uso ele muito, sério O tornado, pra mim É a melhor skill do jogo, mano Porque é fácil acertar Ela spawna rápido É muito boa, mano É muito boa Logo logo, com certeza Vai vir algumas muito melhores, né, mano? Eu espero que eu vou ficar muito feliz, mano Quando chegar as outras Meu Deus do céu, mano Ó, esse simulador aqui no momento Tá sendo o simulador mais legal que tem, mano Porque ninguém te atrapalha, né? Ninguém fica te matando Isso é legal Então se você quer se divertir Vindo as skills maneiras E evoluindo rápido assim Pra passar o tempo mesmo Meu, isso aqui é o simulador mais legal que tem, mano Na moral Ó, o tornado já vai lá Bum, bum Beleza Mano, sério Vem na minha, gente Eu farmei muito rápido Tem gente aqui que joga, sei lá Uns dois dias E não chegou aonde eu cheguei, tá ligado? Tem gente que é mais espertinho Que com certeza já chegou É que tem gente que é muito curiosa E quer ver todas as skills, tá ligado? Só que, meu Não vale a pena, mano Eu gosto de ir pra mais forte, mano Tá ligado? Eu gosto de ir pra mais forte Por isso que eu fiquei pensando aqui, mano Qual skill vale a pena? Aí quando eu vi o tornado Eu vi, pera Ele bate em área Então quer dizer que tem skill que bate em área E eu vi que, tipo Eu não precisava pegar mais daquela skill Eu não precisava Porque eu tava farmando muito rápido Eu só peguei depois mesmo Pra ver se realmente era isso que eu tava pensando Se valia ou não a pena Porque daí eu ia falar pra vocês Ó, aquele raio, mano Que eu achava iradíssimo E no fim das contas É ruim pra caramba, mano Eu quero tá pegando muita skill E depois mostrando Todas elas pra vocês, mano O que vocês acham? Comenta aí, mano Comenta aí que eu quero saber O que vocês vão achar Dessa ideia Eu pego, tipo Todas as skills que eu consegui Tá ligado? De todos os tiers Vou tentar Não todos, né? Pelo menos um tier Até onde eu consegui E mostro pra vocês Porque tem skill que é caro pra caramba E eu vou demorar um pouquinho Pra chegar Querido ou não Isso aqui leva um pouco de tempo também, né? Também, meu Deus do céu Nem é tão fácil Em uma hora Sem pegar tudo Também é impossível, né? Mas uma hora Eu consegui pegar bastante coisa, mano Cheguei em uma hora Eu cheguei no tier 5 Então, tipo, meu Isso aqui foi bastante interessante Foi bastante rápido Foi bastante gratificante E eu tô muito contente Pela minha conquista Toma Toma, beleza Esse cara nem importa Ele me batendo ali, mano Porque Olha lá Já farmamos aqui, ó 40 mil Peguei mais da metade Então, tipo GG Eu tô dando mais dano que ele E ó que ele tem mais skill Ui, você viu que massa Skill do cara ali, mano? Tem alguém que quer tocar Uma skill diferente Nossa, que bonita, mano Será que vai ser a próxima skill Que eu vou pegar? Muito bonita Muito bonita Ó o cara usando a Fireball Eu não gosto dessa skill, sério Eu não gosto dela, mano Eu não gosto dessa skill Porque eu acho ela Muito ruim, tá ligado? Eu acho ela ruim pra caramba, mano Sério Eu acho ela muito ruim E na minha opinião Não vale muito a pena Meu Deus do céu, mano Olha só Essas skills, mano Que incrível Toma, toma Beleza Ih, ih Mano Esse joguinho parece Sério Venha jogar aqui, galera Venha jogar que vocês vão ver O que eu tô falando Quem não jogou ainda E não entende muito bem O que tá acontecendo Acho que é chato pra caramba E não é, mano E o negócio não é, não O negócio é viciante mesmo O negócio é doideira, mano O negócio é mais que doideira, mano Toma, toma Toma Gelo, gelão Tornadão Beleza Mais um gelo aqui Mais uma explosão aqui Beleza 49 mil Tô pegando mais Os caras não tão entendendo nada, né, mano Porque é o combo meu de skill, tá ligado É muito mais fácil acertar Tipo É mais difícil errar esse combo de skill aqui, tá ligado E é forte, mano É um combo de skill que eu achei muito forte, mano Muito forte mesmo Já tô com 500 mil ali, mano Tá vendo? É rapidão, mano É muito rápido pra conseguir dinheiro Só precisa de skill bater em área Porque daí você elimina Vem mais boss E com mais boss você consegue mais dinheiro E assim fica naquele loop, tá ligado Beleza Deixa eu... Deixa eu... Tá com uma retornadinha aqui Ahn... Já já vai vir mais um boss Certeza Aí, falei Já vir mais um boss Beleza Gelo aqui Tornado Gelo Calma Toma Toma Beleza Já vou... Vou tacar um explosion aqui E já vou lá partir pro outro, mano Já vou lá partir pro outro Beleza Caiu aqui Ó, já consegui já O dinheiro suficiente, mano Mas isso aqui Virou briga de queimar os boss primeiro, tá ligado Beleza 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 Foi Pum Beleza Caiu Vou puxar o cara matar Porque eu já vou pegar o dinheirinho ali E eu vou comprar essa passagem aqui E pronto, mano Já vamos pro outro lado de neve Bonitinho, bonitão Olha só, mano Olha só que bonitinho isso aqui Ih, rapaz Coisinha mais bonita Coisinha mais fofa Toma Explosão Ih, deixa eu ver quanto dinheiro dá isso aqui Nossa, mano Esse é uma embaçadinha de matar Dá 3 mil cada Caramba, mano Vale a pena Vale a pena Se esse aqui dá 3 mil O boss deve dar um em 100k Por aí, certeza Pra mais Pra mais de 100k, tá ligado Mas ó, isso aqui já dá pra nos formar bastante, mano Isso que eu falo que é bom em taquinhária Olha só Ó, taquinhária Aí tipo, dá nada Só sai tacando minhas coisas Só sai tacando minhas coisas E quando eu vejo Eu já eliminei, tá ligado Quando eu vejo, já eliminei Toma Beleza 3k Eu quero saber muito o boss daqui, mano Quero muito saber Desse boss daqui, mano Quero muito mesmo Quero muito saber Ele Porque eu preciso saber dele aqui Beleza Eu quero muito Tô curioso pra saber, mano Tô curioso Não sei vocês aí Mas eu tô curioso pra saber Quanto dinheiro ele vai dar Já já ele spawna Sempre assim Tem que ficar eliminando um pouco Pra ficar aumentando o spawn Aí ele spawna É mais ou menos isso, mano Ele já tá com o tronjo aqui Beleza Eu quero pegar também do outro tir, tá ligado Quero ver como que é o outro tir, mano Ó, spawnou Spawnou o boss Spawnou Vamos ver, vamos ver Quanto de gold ele vai dar, mano Bom que eu tô meio que sozinho aqui Então, meu Vamos ver Eu vou pegar todo o dinheiro Vou pegar todo o dinheiro, tá ligado Vou pegar todo o dinheiro Só que só tem que acertar as skills também, né Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu tenho que acertar as skills Beleza, acertei Beleza Tornadinho aqui Tornado Gelo E Explosão Beleza Nossa, ele tem bastante vida, mano Ele tem bastante vida Mas não vai ser tanto problema assim, não Beleza Tornadinho Beleza 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 Vambora Explosãozinha 2k de dano Nossa senhora, meu Eu acho que Eu acho que eu vou demorar um pouquinho Só pra eliminar esse boss Mas, meu Eu acho que Nossa, eu errando as skills Aí eu vou demorar mais mesmo, né Porque aí complica E não posso errar as skills E daí vai complicar a caquita aqui Eu tenho que acusar esse cara, maluco Ele tem com 20 e poucos caras de vida ainda Ah, já foi a metade já Aí, olha só Já foi a metade já, mano Ah, não Que isso Bicho, tá dando olé, mano Filho da mãe Beleza Eu quero trocar esse boss Mas esse boss, ela é boa Só que ela é meio ruimzinha De acertar, como vocês viram Não é comparado a um tornado O gelo, já tô pegando o jeito, tá ligado O gelo, não sei se tá caressinho Taca um pouquinho pro lado do cara Olha só, viu Taca um pouquinho pro lado do cara Porque daí, quando ele andar Ela tem uma área bem, bem legal Ela tem um alcance bem legal Beleza, tô quase terminando Vamos ver quando Mano, comenta agora E quanto vocês acham Que isso aqui vai dar Comenta Comenta, comenta, comenta aí Comenta aí, vamos ver 200 mil, mano Caramba É muito dinheirinho É muito dinheirinho, mano Vale a pena ficar aqui Falei, mano Todos os negócios Vale a pena estar ficando, tá ligado Vale muito a pena Porque, meu Você ganha muito Mas muito dinheirinho, mano E isso que é o legal, mano Você ganha dinheirinho pra caramba Isso aqui que é o divertido Então, toma Toma Olha só Eu só tenho que, né Pegar mais um tiro Provavelmente o próximo tiro Que eu pegar de um milhão Vai valer muito a pena Porque, o que vai acontecer? Vai ser uma skill muito poderosa Espero eu Vou torcer que seja uma skill muito poderosa E eu vou ficar farmandinha aqui, né Até Até não dá mais Ficar farmandinha Até eu chegar ao meu próximo milhão Ó, mais um cara Tá chegando aqui Isso é legal, mano É bom É relativamente bom Quando algum cara vem Porque, meu Olha só que legal Ah, não Chegou o boss Agora não tem coisa pra olhar, não Agora tem que atacar o boss Quero pegar 100k desse boss O problema tem que ser meu, tá ligado 100k desse boss tem que ser meu Vamos lá Beleza 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 Toma 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 Beleza Já tô espalmando aqui Antes que alguém ataque aqui, tá ligado Não quero que ninguém ataque, não O boss é tudo meu O boss é tudo meu Beleza Tô dando pra caramba Não, boss Ó, tô espalmando Vou conseguir mais 200k garantido 500k Já tô quase chegando mais um milhão E GG, mano Mais um milhãozinho Mais uma skill nova Poderosíssima Que, né Dá muito dano Tomara que seja tão boa quanto o Tornado Porque daí eu tiro o Explosion Porque pra mim o Explosion já não tá valendo a pena ficar E o Tornado Eu vou continuar ficando com o Tornado ainda, mano Não importa, velho Tem que ser uma skill muito apelona, mano Pra eu tirar o Tornado Do meu ponto de vista O Tornado, ele é muito bom, mano Sério O Tornado, ele é muito bom E eu gosto de estar usando ele Eu gosto muito de estar usando ele Então quem não gosta de usar o Tornado Não sabe o que tá perdendo E com certeza Começa a usar Porque vai valer muito a pena Beleza 151 foi meu Beleza Hum, vambora Vambora Esse cara ficando aqui, mano Vai ajudar demais Ele ficando aqui vai ajudar muito Porque ele vai ficar spamando Aí, ó Falei Com ele aqui, mano Vai ficar spamando o boss E com isso Vai facilitar a vida, mano Vai facilitar a vida Vai facilitar muito Muito, muito A vida mesmo Sério Então é bom ele ficar aqui Porque aí cada vez mais boss aparece Porque daí ele vai estar eliminando também Vai estar ajudando Não vai estar só eliminando os bichinhos E com isso a gente vai farmar Bastante, mano Isso é bastante importante Isso é muito, muito, muito importante mesmo Sério Toma Um cheio Beleza 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 Hoje, minha esposa já vai pro nível 8 Isso é bom Isso é muito bom Beleza Beleza, beleza Toma, toma Beleza Foi Nossa senhora Foi Ele eliminamos Não, não eliminamos Agora eliminamos Beleza 595 Meu, tô quase chegando já Nossa, eu preciso de 4 bilhões Misericord Misericord Eu preciso logo de skill De eliminar rapidão aqui Porque eu preciso de muito, muito, muito bosses mesmo Preciso de bastante bosses E pra isso eu preciso estar eliminando, né Tudo Porque daí aumenta o spawn e tal Tem toda aquela coisa lá Aquela peripeça muito louca Beleza Mas é rapidão pra ele estar eliminando, mano Rapidão Se esse cara é ficando aqui A gente vai formar muito, mano Já estão com 600 mil E já eu pego a minha próxima skill, mano E eu quero ver se ela vai ser forte Com certeza vai ser Porque o gelo tá sendo muito Então A próxima vai ser uma coisa muito interessante Muito interessante mesmo E eu espero que ela seja bastante forte Beleza Mais um boss aqui Já vamos já Atacando o boss muito louco Já vamos atacando o boss muito louco aqui E vambora Vamos simbora, galera Vamos simbora Explosion Gelo caindo na cabeça do maluco Beleza Beleza Mais um gelão caindo aqui Mais uma explosão Beleza Tornadinho Beleza Mais um gelo aqui caindo na cabeça do maluco Mais uma explosão Beleza Tornadinho E já nasceu outro boss ali, mano Já nasceu outro boss Já vamos pro próximo boss aqui Tornado Explosão Caiu o gelo Pum Ih GG, GG, GG Meu Deus do céu, mano Tão formando bastante, hein Tão formando bastante, hein Falei que um carinha vindo aqui, mano Você começa a vir mais boss E isso ajuda pra caramba Ele só não pode falecer, né, meu amigo Só não pode falecer, né Porque daí Se você não aparecer aqui A gente vai demorar pra espanar outros bosses Ó, espanou mais um boss ali, mano Beleza Beleza Mais um boss ali Ok 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 Beleza Nossa, agora sim, gente Agora sim Tão me formando bastante, mano Agora tá aparecendo muito boss aqui, mano Legal, 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 legal Legal Aparecendo bastante boss Beleza Só que esse cara Aí, fechou Vambora Toma, tornadão Toma isso aqui Beleza Toma isso aqui Toma tornado Na cabeça, moleque Tornado tendo na sua cabeça E é isso que funciona aqui, meu parceiro É assim que é Eita, pô Chegou o cara de meteoro Eita Aí 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 o cara de meteoro Aí o cara de meteoro é muito poderoso Muito poderoso Eu quero muito pegar essa skill meteoro, mano Só não sei como pode pegar Beleza Mais setenta e poucos mil E logo, logo Eu consigo O próximo tier E vamos descobrir Se ela é forte bastante Como é que vai ser Beleza Mas é o seguinte, gente Esse vídeo já ficou bastante gigante Se vocês querem que eu traga vídeo assim Mais demorado Mais longo De joguinhos diferentes Roblox também E se você quer continuar Que eu trago Trazendo esse jogo Comenta aí, beleza? Muito obrigado mesmo Otaku Se você estiver aqui E nós se vê No próximo vídeo Porque agora Eu vou nessa Falou E fui Tchau